BATALHA DO TANK, O QUE VOCÊS QUEREM VER? TANK! Ei! Vem! Roda cultural! Batalha do TANK, O QUE VOCÊS QUEREM VER? TANK! Fazer roda cultural, pô! É batalha do TANK, O QUE VOCÊS QUEREM VER? TANK! Pega na visão desse bagulho PH Porque sabe que é um mirante e agora vai te matar Enquanto você pensa que você vai raciocinar Você sabe que é no microfone e no rap pra tu não dar Já mandou seu verso? Já te posicou o verso? Olha só! Falou que vai matar, não tem coisa nem pra fazer Você não é Paulinho, mas você só tem gogó Ei! Pega na visão, falou que vai me matar, mano Aqui na cultura, fazendo freestyle o que te falta é postura Tu não mata na rima, tu só mata na feiura Ei! É o que você fala na verdade, mano Você sabe que agora, mano, como é? Quando eu te matar, você vai chorar igual Paulinho Igual Gogol, você vai fazer nhenhé Pô! Pega na visão desse bagulho, mano Você vê que agora no freestyle cê é um bosta Você falou que eu não ataquei, que eu não fiz nenhum ataque Tá tranquilo, sei que você não garante na respeito Olha esse cara tá passando vergonha, meu velho Eu não tô aqui, mano, tá ligado que agora ocupa a trajetória Vou te deixar uma nota de golo Porque quem não tem dinheiro, conta história Ei! Pega na visão, o papo é reto, mano Pra ser louça, fazendo freestyle, mano Nossa senhora, se depender de rap tu vai puxar carroça Ó! Se depender de rap é isso que cê fala, mano Agora eu vou dizer como é que esse é meu perigo Você vem fazendo seus rap mostrando que você é você Desmerecendo o talento dos amigos Só pra cê entender como é que eu faço E como é que a sua rima não sai ilhesa Eu comecei, eu ataquei, tá tranquilo meu amigo Meu ataque é melhor que sua defesa Olha esse cara quer falar que ele é meu amigo Nunca foi e nunca será, meu aliado Sabe por que? Você não é meu amigo Minha mãe fala pra mim não andar com o Judas no meu lado Ei! Pega a visão Até porque você sabe eu, eu vou te falar Eu sou novo, a geração você é antiga Mas aqui no Tank eu vou te pôr no teu lugar Segundo round, segue o bairro, segue o PH Ronda contra eu, porra, batalha do Tank O que vocês querem ver? Segue! Vem! Uou! 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 Pega a visão, a rima é louca A rima é louca Falei até de Tank de lava roupa Mas agora tu não lembra é rap é sério né? Tank de lava roupa, é o Tank de lava velho Sabe o que que aconteceu meu mano? No freestyle você vê que esse é o instrumental Muito prepotente Quem antigamente falou a mesma coisa que tomar uma coxa na final Pô, PH é o amor Você sabe na verdade, você sabe é verdadeiro Não adianta você fazer isso Você sabe que na verdade você perdeu a final seu cachacinho Você quer falar de final? Tá ligado? Vem comigo no versado Meu mano vai pro caralho Pô, eu não perdi pra final Tu trouxe sua mãe, sua avó e seu papagaio Pega a visão, você se troca O seu bem cê vai no muro de taoca Até porque MC que tem panela Hoje perde na panela e hoje está igual pipoca Ae, ele falou da minha mãe, da minha irmã E todo mundo, minha família Pega a visão desse bagulho que agora eu vou fazendo no meu rap Eu vou continuar na trilha Só pra você entender que eu faço rap de verdade Mano, PH, cê não tem pra ceder Cê também trouxe sua família inteira Só que você é tão melhor Ela torceu contra você Ela torce contra mim? Na verdade você é ruim? Tá ligado? Aqui na tua casa Se eu rimar na tua casa Sua mãe grita pra mim Ei, pega a visão Vem comigo na levada Tá ligado? Pode crer Você é tão ruim Eu vou reverter Se eu rimar na tua casa Sua palhela vai contra você Olha só o que cê fala Na verdade, eu acho que cê tá errado Eu acho que você tá fudido Ela vai gritar Para, PH Você é ruim Estourou meu sistema auditivo Vamo, Vamo sabe que você é fraco Mano, ideologia sabe que nem inteligente Pode bater de frente Enquanto que se quiser Mas não assim você mostra Que tem um MC incompetente Barulho pra batalha P.H. na minha esquerda Almirete na minha direita Barulho que nessa batalha preferiu Arremio pro estado da emissão Almirete Barulho PH 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 Almirete PH pra próxima E vamos aos campeguistas Que o jogo tá no intervalo E Gabigol fez 1 a 0 P.H. 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 P.H.